O suspeito, né, ó, é o velho conhecido da polícia. Tem várias passagens pela polícia pelo mesmo tipo de crime. Revano Oliveira, aqui na tela. Para tentar arrombar o restaurante, o bandido usou este pedaço de madeira e uma barra de concreto. Ele só não conseguiu entrar no comércio porque foi pego em flagrante pela polícia. Eu estava em patrulhamento aqui pela Avenida São Paulo aqui, e deparamos com ele tentando arrombar essa loja. O suspeito estava sem documentos, mas disse aos militares que se chamava Antônio Gonçalves Rodrigues. Neste nome, constam seis passagens pela polícia, quatro delas por furto. De acordo com a PM, ele saiu da prisão há cerca de três meses. O criminoso vai dar agora explicações à justiça, já que seria bem conhecido por praticar arrombamentos em comércios. Já é conhecida a polícia aí. Por quê? Que os outros crimes ele tem o costume de praticar? Sim, mesmo que ele estava praticando aqui em Campinas, arrombamento nas lojas. O dono do restaurante, dessa vez, se livrou de um grande prejuízo. Outros dois bandidos já teriam entrado no comércio. Por isso, investiu em grades, câmeras e alarmes. Mas, segundo ele, a criminalidade na Avenida São Paulo, em Campinas, aumentou depois que um albergue foi colocado perto do local. Depois desse albergue, vêm acontecendo vários arrombamentos aí, nas lojas. Principalmente na vizinhança. E agora não aconteceu aquilo. Agora não sei se tem algum, esse indivíduo aí tem algum relacionamento com esse albergue. Ou seja, já é um velho conhecido da polícia. A gente tem que tratar como suspeito que ele não foi condenado, o inquérito foi fechado ainda. Mas esse homem teria arrombado o restaurante. E já teria praticado esse mesmo tipo de crime em outros estabelecimentos na região de Campinas. Ou seja, durante a noite, os bandidos aproveitam para agir. Você tem aí ladrão de carros, tem traficantes, Avenida Anhanguera, 24 de outubro, região central em Goiânia. São regiões aí dominadas, infelizmente, pela criminalidade. Então a gente tem que continuar apoiando e pedindo apoio da polícia para evitar aí a ação desses criminosos. Ali próximo à rodoviária de Campinas, ao terminal do Dego. Gente, o que tem de bandido ali durante a noite não é brincadeira. O trafo de drogas, usuários de drogas, prostitutas, travestis, pessoas vendendo e consumindo drogas. É uma loucura. Quem mora ali por perto pensa duas vezes antes de sair. Nem é na rua, no portão de casa. Pelo Disque Balanço Geral, você...